A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 11, versículos 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, o que faremos? Este homem realiza muitos sinais, se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si, O que vos parece? Será que Ele não vem para a festa? Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos concluindo a quinta semana da quaresma. Amanhã se abre a grande semana, a Semana Santa, a Semana Maior. Nós viveremos o mistério de Cristo na sua Páscoa. Como que olhando uma grande casa, a casa da Páscoa, a partir de vários ângulos. Mas, a palavra que a igreja escolhe para o dia de hoje, nos dá o sentido de tudo o que estamos vivendo. O sumo sacerdote, ainda que posicionando-se contra Jesus, mas ele falava profeticamente, anunciando o sentido da morte de Jesus. Morrer pela unidade de todos. Morrer para o resgate de todos. E ali, aquilo que foi uma intenção destruidora da parte das autoridades religiosas e civis da época, se transformou em ato de salvação, de graça e de liberdade. E nós rendemos graças a Deus, porque devemos a esta entrega de Jesus, a nossa salvação, a nossa vida plena, aquela que nós recebemos no nosso batismo, cuja renovação se aproxima nos dias da Páscoa. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.